Vídeo de hoje no Rods Online, vamos comentar esta porrada na cara aqui, literalmente, né? Vulgar Display of Power do Pantera. Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você está retornando a casa, já é inscrito. Muito obrigado aí por mais uma visita. E se você está chegando agora ao canal, vou pedir para você se inscrever e vou pedir a todos para já deixar aquele like maroto, beleza? Galera, vídeo de hoje, vamos comentar Vulgar Display of Power, que hoje está fazendo 28 anos de idade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, cara. Minha cópia está aqui, ó. Vulgar Display of Power. Esse CD aqui eu comprei quando lançou aqui no Brasil, cara. Então, isso aqui tem a mesma idade aí do lançamento do álbum desde aquela época. Não sei nem se está... Eu acho que ele não está... Não está, ó. Está conservadinho, ó. Aí, ó. Eu conservo meus CDs, né, cara? Então ele está bonzinho, né? Mas tem bastante tempo que eu não boto ele para tocar, né? Eu só escuto agora as mídias digitais, né? Mas a minha cópia física está aqui. Bom, esse álbum aí é o sexto álbum de estúdio do Pantera. Pantera é o sexto álbum. Se você não sabia, eu já fiz um vídeo. Bastidores e curiosidades do Pantera. Vou deixar no card aí para você conferir. E o Pantera aqui tinha assinado, né, com a Atko, que na verdade era uma subdivisão, era um selo da Atlantic Records. Então eles estavam no segundo álbum. O primeiro foi o Cowboys From Hell, e aí eles mudaram radicalmente o som. E aí seguiram a linha que eles já tinham começado lá no Cowboys From Hell. Eles seguiram no Vulgates Play of Power. E aí foi o segundo álbum lançado pela Atko. O produtor do Vulgates Play of Power foi o Terry Date, o mesmo produtor do Cowboys From Hell, e que iria continuar produzindo a banda nos dois álbuns seguintes ao Vulgates Play of Power. E aí a banda começou a gravar esse álbum aí em 91. Eles tinham três demos, que era a demo da New Level, a demo da No Good, Attack the Radical, e a demo da Regular People, que são as faixas, aqui no caso, são as faixas número 2, faixa número 7 e faixa número 9. Eles só tinham essas demos aí. E aí um detalhe interessante é que o restante das músicas, elas foram escritas no estúdio, enquanto a banda estava lá, eles fazendo jam e tal, juntando as ideias, ali eles foram fazendo a composição do álbum. E outra coisa interessante também é que a banda já estava dois meses no estúdio gravando o Vulgates Play of Power, e aí eles foram convidados para fazer aquele show famosíssimo aí, que foi o show do Monsters of Rock, Moscou, Monsters of Rock, onde o Pantera abriu para o ACTC e para o Metallica. Então eles deram uma pausa nas gravações, voaram para Moscou, fizeram aqueles shows ontológicos lá no Monsters of Rock, e depois eles retornaram para Nova York para continuar as gravações do Vulgates Play of Power. O título do álbum veio de uma fala do filme O Exorcista, de 1973. E a capa, a foto da capa, essa foto famosa aqui, a banda teve a ideia, passou para a gravadora, a ideia de que eles queriam um sujeito ser um socado na capa, que eles queriam um negócio bem impactante. E aí a gravadora foi lá e chamou o Brad Geiss, que tinha sido o mesmo fotógrafo lá do Cowboys from Hell, para fazer esse trabalho. E aí eles vieram com a primeira arte, que era um boxeador, com a luva de boxe e tudo, e aí deram para a banda provar. A banda não curtiu, achou muito soft, queria algo mais impactante. E aí o Brad Geiss foi lá e contratou um sujeito chamado Sean Cross, que é o sujeito que está aqui na capa. Segundo o Vini Paul, o falecido Vini Paul, baterista do Pantera, o sujeito ganhou 10 dólares por soco, e ele foi atingido 31 vezes. Mas segundo o fotógrafo, isso aí é caô do Vini Paul, não teve nada disso, o cara não foi atingido, foi só ali uma manipulação de imagens. Não sei não, cara, mas enfim, e vocês aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. O Vini Paul foi lançado no dia 25 de fevereiro de 1992, ele produziu quatro singles, que foi o single de Walk, Mouth for War, Hollow e This Love. Por incrível que pareça, a New Level, que é uma música que acabou virando um clássico do Pantera, não saiu como single. E aí, exceto a música Hollow, o restante dos singles foram feitos vídeos também, e aí o Pantera acabou lançando, na época era um VHS, um Home Video, não tinha DVD ainda, e eles lançaram o Vulgar Video, tipo um documentário, e aí tinha cenas de bastidores, de shows, das gravações. Naquela época o Pantera não tinha o prestígio que iria ter poucos anos depois, então quando eles foram promover o Vulgaris Play of Power, eles fizeram uma turnê como banda de abertura, do Skid Row, do Soundgarden, e aí depois dessa turnê, eles fizeram uma outra turnê com o Megadeth, e depois fizeram mais uma turnê com o White Zombie, banda do Rob Zombie. O play ele conta com 11 faixas, aproximadamente 52 minutos, e ele foi elogiado pela crítica, foi bem junto aos fãs também, e ele acabou chegando à posição número 44 da Billboard, que é uma posição considerável para uma banda de metal. No momento do seu lançamento, o Vulgaris Play of Power, ele conseguiu o disco de ouro nos Estados Unidos, e 10 anos depois, ele já era disco de platina dupla, também foi disco de ouro, no Reino Unido, no Canadá, e na Austrália, ele ganhou disco de platina também. Vulgaris Play of Power figura até hoje, nas listas aí de metais aí, lista da Rolling Stones, da Loudwire, da Kereng, e várias outras listas aí. Bom, vou falar aqui quais são as minhas faixas preferidas, na verdade, são as cinco primeiras, que é a Malfa War, a New Level, Walk, Fucking Hossel, e Diz Love. Bom, e aí eu vou pedir para você deixar nos comentários o que você acha do Vulgaris Play of Power, quais são as suas faixas preferidas, beleza? Galera, vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido, me ajude a compartilhar os vídeos do Rods Online, me ajude a divulgar o canal, não custa nada, cara, tudo de graça, é só você clicar aí no compartilhar, divulga aí para os seus amigos nas redes sociais, e não esquece de deixar aquele like maroto, beleza? Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Tchau, tchau!